Eu queria perguntar sobre os mil dias de governo também e sem nenhum escândalo concreto de corrupção. Qual o simbolismo disso, ainda mais quando se compara ao governo do PT, que segundo um ex-jornalista, hoje, ironicamente, militando a favor do Lula, mas foram desviados 242 bilhões de reais só no setor de saúde durante o petismo. Qual a importância, deputado, de mil dias sem escândalo de corrupção no governo federal? Rodrigo Constantino, muito se critica o governo com relação a... Opa, de novo tivemos um problema aí com o sinal de internet, conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, deputado, será que... Sai do Wi-Fi, vamos ver se agora melhorou lá com a... Opa, vamos embora, acho que sim. Mas, Constantino, como eu estava falando, o governo tem que aproveitar e fazer essa comunicação. O que eu quero dizer com isso? É traduzir como que se você não roubar, tem dinheiro para fazer. Eu cito um exemplo que fica claro para todo mundo. O ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, é reconhecido nacionalmente como uma pessoa que coloca adiante ferrovias, concessão de portos, abertura e duplicação de estradas, enfim, pelo Brasil inteiro. Eu sempre lembro que, enquanto no governo Dilma Rousseff, o Tarcísio, ele era concursado do DENIT, e durante o governo Dilma Rousseff, ele tinha, o Ministério dos Transportes, tinha mais de 20 bilhões por ano de orçamento. Sabe quanto é que é o orçamento do Tarcísio de Freitas hoje em dia? É cerca de 4 bilhões por ano. Então veja que se você não roubar, como é que dá para fazer? Eu acho que isso daí é que tem que ser mostrado para a população. E além disso, reduziram-se, o governo conseguiu reduzir em mais de 600 itens, muitos deles relativos à saúde, para tratamento de câncer, seringas, redução de tributos de mais de 600 itens durante a pandemia. Isso tudo é reflexo do que dá para você fazer se você não roubar. O presidente Bolsonaro fala, a corrupção pode acontecer? Pode acontecer, Conchatino. A máquina pública é muito grande, todos nós sabemos disso. A grande diferença é que, caso seja descoberto, não vai ser o presidente que vai passar a mão na cabeça desses criminosos. Como acontecia antigamente, quando um ministro do PT era acusado de corrupção, o que aconteceu com ele? Ele ia para outro ministério. A gente tem vários exemplos disso. Ou então, por exemplo, o que aconteceu com o caso do Bessias, o famoso Bessias, a carta. Acho que nem o 4G, a gente tem que esperar o leilão 5G aí para ter um sinal. Vocês me avisam aqui quando o sinal estiver ok com o deputado Eduardo Bolsonaro. Hoje, por acaso, o governo Bolsonaro completa mil dias. A gente está com o sinal já estabelecido? Já estabelecido? Ainda não? Sim, vamos lá, deputado. Foi, Rocômbi. Hoje está difícil, vamos lá. Olha, me desculpa, a conta está sendo paga aqui em casa. Não sei se está tendo a interferência de outro país aqui, hackeando as informações do meu Wi-Fi, né? Mas finalizando, antigamente, quando um ministro era acusado de corrupção, o que aconteceu com ele? Ele ia para outro ministério. Ou então, os ministérios eram carta na manga para tentar driblar ações judiciais, como o famoso Bessias, né? Que entregaria ao Lula a carta, transformando em ministro, caso ele fosse condenado ou tivesse alguma ordem de prisão contra o Lula. Porque, sendo ministro, ele conseguiria evitar, ele teria algumas imunidades e levaria esse processo para o STF. Enfim, isso basicamente é o que mudou no Brasil. Por isso que dá para reduzir tributo, rasgar o país com estradas e finalizo aqui ditando o que aconteceu em 2019, quando o Brasil passou a ser o quarto maior destino do mundo de investimentos internacionais, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Singapura em 2019. Obrigado.